Estou pronto, mais que pronto, pra chutar essa sua cara de tonto Sei que você tá viajando, não tá entendendo nada Então larga essa maconha e beija minha calça quadrada Defendo do biquíni, eu sou o melhor cruzigueiro Sente o cheiro desse hambúrguer, seu vegano pacoteiro Cê tem mais de cem processos de paternidade Sua mulher vai dar um jão clé, meu testará fidelidade Oh, mano, falei da minha mulher Só tive onze filhos, ou era doze, esqueci Minha geração era livre, bacanao todo momento Você é tão quadrado, reproduz por prontamento Tive um milhão de amigos, eu era popular Você só tem um, que é uma estrela no mar Pode me dizer, o que eu tenho que comer Já tirei no GMP, posso atirar em você Posso atirar, posso atirar, posso atirar em você Vai atirar em mim pra fazer mais um buraco? Eu já tenho sete, toca aqui, ficou no vácuo Olha esse cabelo e essa barba com meleca É cheio de pelo, imagina, não é cueca? Se eu ceder na fenda do biquíni, não vendeu pra nenhum bicho Acabou virando estoque lá do balde de lixo Sua música é tão ruim, que morto nem faz falta Prefiro escutar o Lula Molusco tocando flauta Mais de cem milhões de discos eu vendi Tu só no hambúrguer de Siri Ninguém gosta de ti, não sabe dirigir Não tem nem casa, mora no abacaxi Você é uma dondoca, mó jeito de moça Aproveita que é o bispo de vem lavar a minha louça Eu furti legal, tive uma vida ativa A sua diversão é caçar água viva Boconheiro sim, legalize, pode crer Vai pra ver o fantasma Olenê Deve estar no LSD Vai pra ver o fantasma Olenê Deve estar no LSD Vai pra ver o fantasma Olenê Deve estar no LSD Vai pra ver o fantasma Olenê Deve estar no LSD Ei, Bob Esponja, com quem você tava falando? Ih, eu tava falando com o Bob Marley Mas ele já morreu Você tá viajando demais Ah, mas sem mais maconha pra você Passa a bola aqui Olá, galofritenses A canoita com uma promoção imperdível Quanto mais você compra, mais desconto você ganha Descontos de 30 a 100 reais Tá esperando o quê? Clique agora no link da descrição do vídeo E aproveite essa promoção É, estou pronto Mais que pronto Pra chutar essa sua cara de tonto Sei que você tá viajando Não tá entendendo nada Então larga essa maconha e beija minha calça quadrada Defendo do biquíni Eu sou o melhor cozinheiro Sente o cheiro desse hambúrguer Seu Vigas Mato Clique! Ah!